O meu Jesus maravilhoso Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Mandar-me forças pra continuar Partando a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E veripode a graça em Ti Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não vem fim Mão grande amor não cessa Mão grande és pra mim Mão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso do Teu poder Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim E meu Deus está ao meu coração, firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé, e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, na rampa em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé, e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, na rampa em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Misericórdia, graça e luz